Olá, você que nos acompanha pela rede Alesp, estamos no ar, programa em discussão, hoje para falar das vagas que estão abertas, concursos gratuitos de qualificação profissional do programa Minha Chance. Você vai entender o que é esse programa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o nosso convidado, que é o Daniel Barros, ele é coordenador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação. Eu que agradeço, Jeremias, pelo convite e pela oportunidade de esclarecer mais sobre esse programa e outros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu me interessei por isso daqui porque, pelo que eu entendi, é uma novidade, não é, Daniel? Porque a Secretaria conseguiu reunir empresa e as pessoas que precisam oferecendo cursos que já há uma demanda no mercado, é isso? Exatamente. Tradicionalmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem oferecendo, ao longo dos últimos anos, cursos de qualificação profissional para inserir ou reinserir no mercado de trabalho pessoas que estão desempregadas. desde o ano passado, o que a gente tem tentado fazer é alinhar o conteúdo desses cursos com a demanda de contratação das empresas, ou seja, entender com as empresas o que elas precisam contratar, por exemplo, quando elas abrem uma nova, fazem um investimento para abrir uma nova fábrica ou abrir uma nova unidade de uma rede de supermercados ou quando elas abrem uma nova loja ou, enfim, um novo hotel, para que a gente direcione os cursos que são oferecidos para essa demanda. Então, por exemplo, lá em Lençóis Paulista tem uma grande construção na fábrica da Bracel de celulose solúvel e estamos oferecendo dezenas de vagas, na verdade, centenas de vagas para posições que esta empresa, a Bracel, está contratando. Então, a gente faz o curso de qualificação profissional do Via Rápida, que é um programa que já existe desde 2010 e a empresa contrata as pessoas que se formam nesses cursos. Esse programa se chama Minha Chance e nós temos 1.860 vagas abertas do Via Rápida vinculadas ao Minha Chance agora para o mês de fevereiro. E eu estava dando uma olhada aqui, Daniel, tem muita coisa. Olha, pedreiro assentador, por exemplo, em Barra Bonita, né? Bauru, eletricista instalador, aqui tem um numerozinho na frente, 30, eu não sei se são as vagas disponíveis, mas, enfim, eletricista instalador em Bauru também, pedreiro assentador, almoxerife, depois a gente detalha um pouquinho essas áreas todas. E é interessante porque este profissional, ele não precisa ter nenhum conhecimento, mas se ele tiver a vontade, por exemplo, eu quero ser um pedreiro assentador, ele pode fazer o curso, me parece que são 100 horas, é isso? Exatamente, são cursos que variam de 80 a 100 horas, dependendo do curso, se 30, que você está dizendo, são as vagas em cada uma das turmas. As turmas são de 30 alunos, então, nessa planilha que você está olhando, tem todas as turmas que nós estamos disponibilizando. Em municípios como Bauru, Campinas, Lençóis Paulistas, Jundiaí, Macatuba, temos muitas vagas também aqui em São Paulo para a área de montagem e manutenção de computadores, para a área de técnica de vendas, para operador de telemarketing, tem uma demanda muito grande contínua de contratação para operador de telemarketing, a gente identifica com as empresas, faz os cursos e elas recrutam das pessoas que se formam nesses cursos. Então, temos aqui todo tipo de curso, as pessoas não precisam ter experiência nessa área para poder se beneficiar desses cursos e a expectativa é que elas aprendam o suficiente para poder se inserir no mercado de trabalho nessa área em empresas parceiras, como eu disse aqui, a Bracel é uma delas, a Rehap, a outra, diversas empresas que estão contratando. Eu vou já passar o site, o site para inscrição é o viarapida.sp? Exatamente. viarapida.sp.gov.br. Exatamente. Você entra lá e já vai ter todos os... Começa agora um curso profissionalizante, conheça os nossos cursos presenciais, aí é só você navegar no site e aí você vai passear por todos esses cursos ali, é bem fácil, né? Isso, exatamente. Você coloca lá a cidade onde você mora e o site imediatamente mostra os cursos disponíveis naquela localidade. Eu vou trazer aqui, estamos agendando também, um pessoal para falar do Banco de Desenvolvimento de São Paulo. Banco do Povo, né? Eles vão falar sobre o mapa econômico paulista, muito interessante, porque eles fizeram um mapeamento desde o PIB, a população que existe pelas regiões administrativas, né? Então, eu estou entendendo que o Estado de São Paulo está trabalhando com muita inteligência para ajudar a iniciativa privada. É um pouco disso que está acontecendo? É, exato. Você deve estar falando da Desenvolve SP, né? Exato, desculpa, Desenvolve SP. Aqui, o que a gente está tentando fazer com os cursos de qualificação profissional é aumentar o número de vagas. Já aumentamos substancialmente no ano passado, foi o ano que a gente mais ofereceu vagas de cursos de qualificação profissional desde 2014, para esse programa Via Rápida, por exemplo. E a gente está tentando definir o local em que oferecemos os cursos usando mais inteligência, como você disse. Entendendo, por exemplo, as contratações que as empresas dos locais estão fazendo, pegando informações dos postos de atendimento ao trabalhador, que as empresas também costumam visitar para poder inscrever, cadastrar as suas vagas de emprego e também facilitando para que os municípios solicitem esses cursos. Hoje, a gente tem um portal que chama meuemprego.sp.gov.br, que as prefeituras vão lá e cadastram os seus pedidos de curso, dizem exatamente o tipo de curso que elas querem e a gente atende essas prefeituras. No ano passado, Jeremias, mais de 80% das prefeituras que entraram nesse portal e cadastraram vagas de curso foram atendidas com algum curso de qualificação profissional. E a gente está falando de mais da metade das prefeituras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mais de 300 prefeituras entraram e cadastraram pedidos de vaga de curso. E dessas 300, mais da metade conseguiram... Mais de 80%. Mais de 80%. Atendemos mais de 200 municípios no ano passado. Tiveram as suas demandas atendidas com cursos profissionalizados, sempre por meio do Centro Paula Souza. No ano passado, sim, nós fizemos todos os atendimentos por meio do Centro Paula Souza. Nesse ano, vamos tentar novamente atender com o Centro Paula Souza, mas a gente sabe que está chegando perto do limite de capacidade de atendimento do Paula Souza, é possível que a gente comece a recorrer a outros operadores, mas sempre mantendo o padrão de qualidade típico do Centro Paula Souza. Parcerias. E o Centro Paula Souza, ele tem ali essa... Por exemplo, no curso de Pedreira, ele tem toda a estrutura para oferecer esses cursos? Exatamente. Tem os insumos, tem os equipamentos necessários. Então, por exemplo, lá em Lençóis Paulista, vários desses cursos estão sendo oferecidos na ETEC local, a ETEC de Lençóis Paulista e a ETEC tem todas, eu já fui a ETEC recentemente, e ela tem toda a infraestrutura necessária para oferecer cursos na área de construção civil. Você que está nos acompanhando aqui pela Rede Alesp, o programa Em Discussão, a gente está falando aqui sobre 1.860 vagas abertas para cursos gratuitos em todo o estado de São Paulo. Você tem que entrar no site viarapida.sp.gov.br para você ver exatamente qual é o curso e qual é a cidade que você pode fazer esse curso. E para você entender melhor também, o Daniel pode até nos ajudar, essa estrutura. Porque a gente falou aqui em Centro Paula Souza, a ETEC, curso, mas é o seguinte, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dentro da Secretaria existe o Centro Paula Souza e daí a ETEC e a FATEC, é isso? Exato, as ETEC e FATEC são as unidades do Centro Paula Souza, que é a instituição que cuida dos cursos técnicos e tecnólogos no estado de São Paulo. Além disso, o Centro Paula Souza também oferece esses cursos de duração mais curta, os cursos de qualificação profissional. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico contrata o Centro Paula Souza para oferecer esses cursos nas cidades e por todo o estado de São Paulo. Entendi. A gente vai falar de muitas frentes e programas do Centro Paula Souza um pouquinho adiante, mas eu quero me ater ainda a esses cursos que são de eletricista, pedreiro, temos curso curso de montagem e manutenção, aí vai depender da cidade, né? Por exemplo, almoxerife e estoquista em cabreúva. Borebi, acho que é isso, ajudante de cozinha. Você sabe o que eu achei interessante? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu quero fazer uma faculdade, né? Vou fazer um curso de pedreiro agora, de montador. E eu estava conversando esses dias com um cabeleireiro, fui cortar o cabelo, né? E ele já viajou o mundo inteiro, né? E aí a gente estava pensando, pô, às vezes o cara é formado em direito e ele não consegue um emprego, sei lá, na Itália. Mas se ele é um pedreiro, um bom pintor de parede, um cabeleireiro, ele pode... Às vezes ele tem mais facilidade para conseguir um emprego aqui e ele pode mudar de cidade, né? Ele pode trabalhar como cabeleireiro ou como pedreiro em qualquer lugar, no Brasil ou fora do Brasil, porque isso tem mudado, né? Às vezes você tem gente com curso superior desempregado e tem gente com curso técnico empregado. Eu me lembro do Antônio Hermílio de Moraes, já falecido, que ele, o grande empresário brasileiro, ele dava muita atenção, o foco dele era curso técnico. Ele falou, gente, faz curso técnico, porque às vezes para uma vaga de nível superior, você tem 10 vagas de nível técnico, né? Então o Centro Paula Souza faz esse trabalho muito bem feito e agora com a questão da empregabilidade, que eu queria que o Daniel, que coordena esse trabalho todo no Centro Paula Souza, explicasse para a gente, porque quem está nessas vagas não é garantia de emprego, mas ele tem uma conexão. Como é que é feito? Essas pessoas não têm garantia de emprego, porque o Estado não consegue garantir, mas elas vão ser direcionadas para processos seletivos das empresas citadas aqui durante esse nosso bate-papo. Mas a chance é maior, né? A chance é muito maior do que a de qualquer curso que você faça, que não tenha necessariamente essa conexão com a demanda das empresas. Aqui a gente está falando sobre o curso de qualificação profissional, é um curso de curta duração, ele não dá o diploma de técnico, os cursos de técnico têm uma duração muito maior, geralmente dura um ano e meio e tal, mas ele vai ajudar as pessoas a obterem renda rapidamente, a gerar renda rapidamente. A gente sabe como temos um número grande de desempregados no Estado de São Paulo e no Brasil, né, Jeremias? E as pessoas, elas querem poder gerar renda, poder ganhar o seu dinheirinho com rapidez. E esses cursos permitem que elas façam isso, trabalhando como autônomas ou trabalhando de carteira assinada em trabalhos como esses que a gente está descrevendo aqui. E se eles estão aqui, não é à toa, porque há uma demanda. A gente tem um pouquinho de tempo, eu queria, Daniel, eu sei que você está na coordenação, talvez você não esteja ali no mais próximo diretamente com os cursos, mas no que você souber, eu queria que você falasse um pouquinho de cada curso, e mais ou menos assim, se precisa ter vocação, se não precisa, por exemplo, para o pedreiro, nós temos o eletricista, né, a demanda dessas áreas, então eu queria que você citasse, por exemplo, pedreiro assentador de tijolos, esse é o cara que vai para a construção civil, ele é para uma dessas empresas aqui, a Bracel Rehap ou Alupá? Isso, por exemplo, a Bracel está fazendo um investimento gigantesco lá na cidade de Lençóis Paulista para construir a maior fábrica de celulose solúvel do mundo. É um investimento que foi atraído no ano passado, na visita que o governador fez ao Fórum Econômico Mundial, que vai acontecer de novo agora em janeiro, e que ele foi no ano passado, como vai esse ano. A celulose, a gente está falando de papel também, não? Não, curiosamente, a celulose solúvel da Bracel, que é uma empresa asiática, uma empresa sediada em Singapura, mas originalmente na Indonésia, ela é muito usada para roupas, para atingir roupas e para um processo químico muito particular, que toda a celulose solúvel produzida pela Bracel nessa fábrica vai ser vendida para uma empresa do próprio grupo. Então, já tem um cliente garantido. É o quê? Chinês? Não, é um grupo que fica sediado em Singapura, mas que originalmente é da Indonésia. Ah, tá. O que acontece é, ali tem uma demanda gigantesca de contratação de pessoas, Jeremias, para fazer as obras e construir essa fábrica gigantesca. Se você vai lá, você vê essa coisa enorme que é essa fábrica que está sendo construída lá. Lençóis Paulista. Lá em Lençóis Paulista. Ali perto de... Ali perto de Bauru, tem uma cidade próxima. Ah, não é hoje não, da capital. A nossa referência é a capital. É mais ou menos três horas aqui da capital. Lá naquela região, os municípios do entorno e, por exemplo, até Bauru, que é um município maior, estão sendo acionados pela empresa para ajudar na qualificação de mão de obra local para que essas pessoas trabalhem na obra da Bracel, essa obra gigantesca. Então, para que as pessoas contratadas sejam pessoas ali daquela região, você não precisa importar um monte de gente de outros estados, por exemplo, como acontece com esses grandes investimentos. O apoio do poder público, do estado e dos municípios para desenvolver cursos, para qualificar mão de obra local para trabalhar ali é fundamental. E é isso que a gente está fazendo nessa parceria com a Bracel. A ReRap, por exemplo, no ano passado a gente abriu várias turmas com eles porque eles tinham um volume de contratação grande no dia das crianças e no Natal. As pessoas faziam os cursos de técnica de vendas, de almoxarife estoquista, por exemplo, e depois tinham a oportunidade de participar do processo seletivo para trabalhar na ReRap durante esse período de pico, em vagas temporárias. A mesma coisa a gente está fazendo com uma empresa de montagem e manutenção de computadores que contrata como autônomos um número grande de profissionais para poder consertar computadores dos seus clientes. E aí a gente desenvolveu esse curso de montagem e manutenção de computadores para essas pessoas. Então, são cursos realmente ligados a uma demanda do mercado de trabalho. A população faz o curso e logo depois pode participar de um processo seletivo. E olha, se você que está nos acompanhando, seja pela rede Alesp, seja pela rádio ou pela TV também, porque depois esse programa é exibido, eu dava uma olhada ali no viarapida.sp.gov.br, seja para você ou para qualquer familiar. Porque, como o Daniel acabou de nos trazer aqui, se você está fazendo um desses cursos que tem uma conexão com uma demanda com o mercado, ele citou aqui a ReRap, o pessoal vai consertar computador. Depois, você pode passar para outros cursos do Centro Paula Souza, né? Você pode se aperfeiçoar. Mais sofisticados e que tem um potencial de renda maior, etc. Esses cursos têm uma idade mínima para a pessoa participar dessas 1.860 vagas? A partir de 16 anos. 16 anos, valeu. O jovem que já está pensando em entrar no mercado de trabalho, a partir de 16 anos você faz... Esses são todos presenciais, né? São todos presenciais. De modo geral, esses cursos são mais preenchidos por adultos, né? A média de idade é de cerca de 40 anos, mas eles podem atender pessoas de todas as idades a partir de 16 anos. Vale ressaltar aqui também, Jeremias, que para as empresas que podem ter interesse em cadastrar vagas de emprego para que a gente direcione cursos para os locais em que eles estão contratando, podem acessar o site www.minhachance.sp.gov.br e lá elas podem cadastrar as vagas de emprego. A gente conversa sobre essas vagas, a minha equipe entra em contato com essas empresas e desenvolve, se for necessário, o curso específico para a demanda deles ou direciona cursos que nós já temos no catálogo para o local em que essas empresas estão contratando. Geralmente são empresas maiores que entram assim... Varia. Nesse grupo tem algumas empresas médias, algumas empresas menores, mas com frequência o volume de vagas que justifica a gente abrir uma turma e contratar o professor e tal são empresas um pouco maiores, sim. Bom, mas de qualquer forma é muito importante que as empresas também façam isso. Entre no site www.minhachance.sp.gov.br www.minhachance.sp.gov.br E aí tem todo o caminho também fácil para você colocar ali a sua demanda. E eu acho muito interessante esse papel indutor do Estado de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, porque a gente vive a época da informação. E o que adianta você saber que às vezes tem um profissional do lado da sua empresa que ele ou pode ser qualificado, mas ele não sabe que a sua empresa está precisando. Então o Estado está fazendo essa conexão e mais do que isso, oferecendo os cursos. Muito interessante. Bom, eu vou passar rapidamente aqui pelos cursos. Eu não vou falar as cidades porque não vai dar tempo, mas só para você que nos acompanha ter uma informação. E depois a gente vai agora, na segunda metade do programa, passar pelos outros programas do Centro Paula Souza. Mas dessas vagas que estão abertas até 23 de janeiro de 2020, nós temos pedreiro, assentador de tijolos, eletricista e ensalador, montagem e manutenção, operador de caixa, carpinteiro de obras, pedreiro armador de ferragens, carpinteiro de obras, ajudante de cozinha. Porque eu já vi uma entrevista, por exemplo, que no Canadá, uma das profissões que as pessoas queriam, era assim, era ajudante de cozinha e profissionais ligados à culinária, até chefes, faltava. Olha só que interessante. Às vezes a pessoa está pensando em fazer um curso, ah, eu quero ser, não sei, um curso que vai demorar seis anos. E não só no Canadá. Você tem em vários lugares, por exemplo, em Santos, eu estive recentemente lá em Santos conversando com o pessoal da prefeitura, tem uma demanda gigantesca por pessoas para trabalhar nessa área, porque tem um número cada vez maior de restaurantes abrindo na cidade. Olha que legal. E depois tem camareira, técnica de vendas, assistente contábil, que é uma área muito boa também, operador de telemarketing, eletricista de automóveis e mecânica automotiva. Todos esses cursos estão sendo oferecidos pelo Centro Paula Souza. Você vai só entrar no site viarapida.sp.gov.br, fazer a sua inscrição. Mas eu vou aproveitar o Daniel Barros, que é coordenador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para falar um pouquinho das outras áreas. Quando eu entro aqui no Via Rápida, Daniel, eu já tenho aqui no site áreas de qualificação. Como é que é dividido? São programas principais? Por exemplo, o Via Rápida é o nosso programa de qualificação profissional voltado para adultos, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que ficaram desempregadas e querem voltar a ter um emprego, geralmente pessoas um pouco mais velhas. Esses cursos que nós estamos discutindo aqui, Jeremias, são cursos presenciais. Mas a gente também tem inscrições abertas para cursos virtuais. Quatro opções de cursos virtuais que estão com inscrições abertas aí no site do Via Rápida. Muito em breve a gente vai fazer uma grande divulgação de uma boa leva de cursos que vai começar em meados de fevereiro também. Logo depois que passarmos esse período de inscrição para esses cursos presenciais, que vai até o dia 23 de janeiro, vamos voltar à carga aqui com os cursos online, os cursos virtuais, numa parceria do Centro Paula Souza com a Univesp, contratados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ah, vocês são parceiros da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A Univesp também está dentro da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria, com o seu orçamento da administração direta, contrata esses dois juntos para poder construir cursos virtuais para a população também. A gente já tem 7.500 pessoas fazendo esses cursos que começaram no dia 16 de dezembro, no ano passado ainda. E agora a gente vai ter uma nova leva de pessoas fazendo esses cursos começando em fevereiro. É fantástico, né? E hoje você pode fazer curso online em faculdades de diversas áreas do mundo, né? Eu vi um vídeo esses dias que uma reitora de uma universidade americana ela falou, aqui nós temos 2.000 alunos brasileiros. Aí o entrevistador falou, 2.000 brasileiros estudando aqui virtualmente, né? Em uma faculdade só, né? Dos Estados Unidos. Então, é muito interessante. E aqui no Brasil também, o Centro Paula Sousa oferece essas oportunidades. Por exemplo, eu estou olhando aqui nos cursos à distância, lógica de programação. É um curso que você que vai para a área de tecnologia, que é uma área muito promissora, é o primeiro, é o beabá, é o começo, né? Muito importante, né? Primeiro passo, exatamente. Você também tem o curso de banco de dados, que é uma parte super importante da construção do conhecimento para trabalhar com TI, para trabalhar com tecnologia da informação. Também tem outros dois cursos aí da área de gestão. Gestão administrativa. Exato, gestão administrativa, que permite que você também aprenda o que você precisa para melhorar o seu negócio, para trabalhar melhor nessa área administrativa, na área de escritórios e tudo mais. E planejamento empresarial. Então, esses cursos online aqui, ô Daniel, eles são para... Qual é o público? Porque, por exemplo, lógica de programação, eu vou ter talvez o adolescente que está querendo entrar na área de tecnologia. O planejamento empresarial já é um outro. Então, são públicos variados. São públicos variados. A gente tem aí esses cursos voltados para pessoas acima de 16 anos, assim como o Via Rápida, qualquer um pode se inscrever. É evidente que nossa expectativa é que a gente tenha gente com um pouquinho mais de intimidade com o computador, porque esses cursos são completamente online, as pessoas vão precisar usar aquela plataforma, mas está aberto para todo mundo, todas as idades. A gente tem gente de todas as idades se matriculando nesses cursos online, Jeremias. Quem quer mais informação? Por exemplo, eu cliquei aqui em banco de dados. Ah, eu acho que eu não cliquei no Saiba Mais. Deixa eu ver aqui se tem o Saiba Mais. Mas, por enquanto, ele tem aqui, carga horário, 80 horas, aula e ele tem o objetivo. Por enquanto, é o que dá para eu saber sobre o curso. Ele tem um pouco mais de detalhes aí. Você pode ver no site um pouco mais de detalhes sobre cada um dos cursos, mas a gente vai reabrir. As inscrições estão abertas agora, mas a gente vai voltar a carga na divulgação, colocando mais e mais informações sobre esses cursos aí nas próximas semanas. E aí, as aulas vão voltar, vão começar em meados de fevereiro, depois da gente ter aí duas semanas de período intensivo de divulgação. Além desses cursos, Jeremias, a gente também tem outros programas. Um dos maiores programas da Secretaria hoje é o Novotec. Novotec é voltado para os alunos matriculados no ensino médio, matriculados na rede estadual do ensino médio. A gente está levando o que o Centro Paula Souza já faz bem nas ETECs e nas FATECs para dentro das escolas estaduais. Por exemplo, alguns desses cursos, e ali são 31 opções de cursos, muitos deles são cursos muito tecnológicos, que estão todos lá no site www.novotec.sp.gov.br. E esses cursos, eles também estão com inscrições abertas agora, cursos com duração de um semestre, que acontecem no contraturno dos alunos do ensino médio, e as inscrições vão ficar abertas até o dia 9 de fevereiro. No contraturno, ah tá, ele estuda de manhã, ele pode fazer à tarde, mas isso na escola pública que ele está... Ele pode fazer, vamos ter aí mais de 200 turmas, e algumas turmas são em escolas estaduais, outras são em escolas técnicas, em ETECs, e outras são em FATECs, Faculdade de Tecnologia. Todas as turmas estão lá no site do Novotec, você consegue identificar direitinho os tipos de curso, o site está bem bonito, tem muitas informações sobre os cursos do Novotec, e essa modalidade que eu estou descrevendo para você chama Novotec Expresso, que são os cursos de 200 horas, concentrados em um semestre. Eu estou aqui, por exemplo, em auxiliar de atividades de laboratório químico, é disso que a gente está falando? Exatamente, esse é um dos cursos. Quantos cursos são? São 31 cursos ao todo. Pessoal, é sensacional. Entra lá, novotec.sp.gov.br. Estou olhando aqui, curso auxiliar de atividade de laboratório químico, confeitaria, desenvolvimento de jogos digitais. Olha, isso aqui, e é gratuito? Esses cursos são todos gratuitos, voltados para os alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual. E esses são online? É online ou é presencial? Não, são todos cursos presenciais. Nossa, mas por exemplo, e se eu tenho um meu filho, meu sobrinho está numa escola, como é que ele vai saber se a escola dele participa ou não? Então, ele vai lá, se ele está matriculado na Rede Estadual, ele clica lá para poder se inscrever nos cursos do Novotec Expresso e aí vai pedir o RA dele, que é o código de matrícula individual que ele tem na Secretaria de Educação, ele coloca essas informações e aí ele vai ter uma lista de cursos, ele pode escolher qualquer um daqueles 31 cursos e o sistema automaticamente mostra, por ordem de proximidade, as unidades mais perto da casa dele, desculpa, da casa não, do lugar onde ele estuda, da escola estadual em que ele estuda. Pode ser que tenha o curso na própria escola estadual dele, é menos provável, porque são poucas as escolas estaduais que estão recebendo cursos, a maioria dos locais são ETECs e FATECs, mas vai mostrar por proximidade do local em que ele estuda. Vocês estão muito chiques, viu, Daniel Barros, que coordena o ensino técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque está facilitado, a pessoa entrou ali, coloca o RA dentro do site novotec.sp.gov.br, ele já vai ter todas as informações, escolhe o curso, olha, tem computação na nuvem, desenho no AutoCAD, criação de sites e plataformas, eu estou vendo que vocês estão muito tecnológicos e conectados com as demandas possíveis, ninguém sabe quais seriam, mas olha, gestão de propriedades rurais que o Brasil tem, acho que tudo isso aqui tem um certo estudo por trás para saber as demandas. ETECs nos informam quais são os cursos mais demandados naquelas regiões e elas ajudam a gente a construir esses cursos. Alguns deles foram, inclusive, construídos com empresas, por exemplo, Computação na Nuvem nós construímos em parceria com a Amazon Web Services, que é o maior fornecedor de computação na nuvem no mercado hoje. Então, acho que temos aqui um bom leque de opções para todos os públicos, o Novotec é um programa novo, foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico nessa gestão, na gestão do governador João Doria, tem o objetivo de ampliar aí de 13 para 30% a penetração de cursos técnicos e de qualificação profissional nessa população de adolescentes, a população de 15 a 18 anos. Ah, isso é para 15 a 18 anos, então ele estaria o quê? No ensino médio? No ensino médio, exatamente. Se ele tem 19 anos e ainda está no ensino médio, também pode fazer, não tem o limite de idade, o limite é que ele esteja matriculado no ensino médio da rede estadual. A gente também aceitará alunos com dois anos de formato, então se ele se formou nos últimos dois anos na rede estadual, também pode entrar, mas no nosso algoritmo que prioriza na hora de alocar os alunos nas turmas, será priorizado os alunos que estão matriculados na rede estadual hoje. E se esse ano ele está no nono ano, não adianta ele matricular, ele já tem que estar matriculado. Ainda não, ele precisa estar no primeiro ano. Ah, mas se você está no nono ano, já vai dando uma olhada, não deixa para depois não, e vai estudando um pouco sobre os cursos, depois vai fazer. Geralmente os cursos do Novotec, qual a carga horária? A carga horária desses cursos é de 200 horas. 200 horas, isso dá mais ou menos quantos meses, mais ou menos? Isso dá, a gente concentra em um semestre, são mais ou menos 10 a 12 aulas semanais, desculpe, 10 a 12 horas semanais, que eles fazem, os cursos vão geralmente 3 vezes por semana ao local do curso. É um curso bastante intensivo. Você imagina se você faz 200 horas de um curso de idiomas. Você aprende aquele... É bastante tempo. Imagina se você faz 200 horas de Excel aplicado à área administrativa, que é um dos cursos que a gente tem mais turmas aí. Você sai com um bom domínio desse software que é tão usado para manusear planilhas. Olha, eu se fosse você que está nos acompanhando, dava uma olhada lá, eu faria todos os 34 cursos se tivesse tempo, mas não vai dar e nem você vai ter. Então você vai ter que, eu não vou falar todos, mas olha, introdução à robótica, monitor de turismo corporativo, panificação, operador de áudio, monitor de turismo cultural, tem muita coisa, marketing digital, tem muita coisa, 200 horas, cursos do NovoTec que você pode colocar ali no site, fazer a sua inscrição, ele já vai mapear ali se tem a escola perto ou na sua escola, ou perto, ou se é na ITEC ou... Isso, ou na FATEC ou na escola estadual. É importante que os pais ajudem também os filhos. Talvez os teus ouvintes sejam até os pais, né, Jeremias? Desses alunos, a gente sabe que os pais são muito importantes nesse processo para levar a informação para os filhos dele e falar, olha, por que você não faz esse curso? Para você poder se inserir no mercado de trabalho, conscientizá-los da importância que é aprender algum tipo de... desenvolver algum tipo de habilidade que o mercado vai valorizar e que vai permitir que você consiga gerar renda cedo. Muito bem, ainda mais essa molecada aí, ó, tem que trabalhar e tem que estudar, rapaziada. Não vão... e... os cursos estão aí para a gente aprender. Eu fiz um programa agora há pouco sobre o ensino de jovens e adultos, é totalmente online, e esse aqui, além de online, ele é presencial, porque é muito importante, porque ali você já vai levar a sua matéria, lição de casa, para fazer toda semana. Eu conversei com o Daniel Barros, coordenador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está com todos esses cursos aí. Espero que tenha sido de grande valia para você também. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço, Jeremias, a você e os seus ouvintes. E você que nos acompanhou até agora, fique ligado, sempre no programa Em Discussão, mande as suas dúvidas, sugestões de programas como esse, que a gente vai repercutindo aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto